Oi, arianas, vamos lá pra leitura de romance de vocês. É pra quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Ares. Meu nome é Rafaela, porque não vou no canal. Já vou começar logo a tiragem, tá, gente? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Vou usar o tarô a caixa. Dois mundos aqui, tá? Ares, a tiragem não é sempre pra você, não. Tem semana que não ressoa. Então, se não tá fazendo sentido, que leitura esquisita, ai, nada a ver, não fica forçando nós mesmos, não é pra você mesmo, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, não fique só no solar, tá? Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Pra fazer, pra saber, tem que fazer o mapa astral, tá? Aqui na descrição do vídeo, eu costumo deixar um link, que eu acho que ainda tá de graça pra você fazer uma pachada, pra você dar uma olhadinha lá, tá? E às vezes a tiragem pode espelhar, é quando a situação de uma pessoa conectada, você sai na tua tiragem. Então, se eu focar no personagem aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, não. Eu posso ser uma outra pessoa na situação. Aqui saiu Guerra das Rosas, com a livraria casca, Rainha de Forças. A gente carta demais, né? A gente é demais, né? Acanjo Gabriel. Eita, tá difícil. Outro Arcano Maior, dois Arcanos de Mó. Tem um monte de Arcano Maior aqui, gente. É... Will, Wisdom and Mind, Ebate. Encontro Destinado. É, vai ser uma tiragem meio polêmica, tá? Aqui, gente, é... Olha só, Aris, aqui não é pra todo mundo, tá? Não é pra todo mundo. Então, se não for pra você, tá tudo bem. Mas, assim, você toma muito cuidado, Aris. Porque isso tá saindo como um alerta aqui. Eu vou até dar um exemplo pra você. Há pouco tempo, uma pessoa vem me procurar pra fazer uma consulta particular. E só porque a consulta saiu o resultado que ela não esperava, a menina me tratou de uma forma, assim, surreal de desrespeitosa. Uma forma, assim, de... De extrema desonestidade. Não sei. Me tratou muito tão mal, assim, que eu fiquei até chocada com uma pessoa que eu possa se tratar tão mal alguém assim. Tá? Não tô falando que você faz isso, não, tá? Foi uma situação, assim, de uma injustiça muito grande. Eu sempre, todas as minhas consultas que eu faço, eu faço com muito... Eu me dedico muito, tanto que eu demoro. Eu nem coloco o limite de tempo, porque eu demoro. Eu sou muito detalhista. Só porque eu praticamente não sei o que ela queria ouvir. Me desrespeitou de uma forma, assim, surreal. E é uma pessoa que vê minhas tiragens. O universo vai colocar alguma pessoa na tua vida, que vai fazer, mostrar pra você... É uma atitude que você tá fazendo muito errado nos bastidores. Que você precisa melhorar essa atitude pra você até materializar uma conexão de almas bonita. Que é uma atitude... Que há muitos de vocês que eles não tão gostando. Então não adianta, por exemplo, pegar essa tiragem aqui e passar batida essa tiragem. Veja essa tiragem. Porque enquanto vocês não pegarem essas coisas que vocês precisam melhorar em vocês, que podem ser melhorados, vocês não vão ficar com ninguém legal. Não vão. Eles não vão deixar você ficar... O imperador tem que ficar com uma imperatriz. Ah, eles... Essa atitude que eu tô dando de exemplo aqui com vocês, foi uma atitude, assim, surreal. De sinução que a pessoa teve comigo. Ela me xingou. Também porque não concordou com a forma que eu faço tiragem. Eu sou totalmente honesta. Então o universo tá vendo tudo, gente. Nada passa batido. Eu até falei pra ela. Eu não fui, não... Eu não compartilhei a grosseria. Eu não faço isso. Não adianta. Mas eu falei pra ela. Deus tá vendo tudo. Não adianta você ficar aqui brigando comigo dessa forma injusta. Que Deus tá vendo o que você tá fazendo. Porque aqui muito forte o universo vai colocar uma só na tua vida, Alice. Nem que seja passageira. Pra te mostrar o que você tá agindo nos bastidores que eles estão achando gravíssimo. E você não tá percebendo. E tem muito arcano maior aqui. Quando sai muito arcano maior, é muito mandado pela espiritualidade. Então preste atenção. Guerra das rodas fala de competição. Aqui muito forte... Por exemplo, essa menina... Eu tô dando esse exemplo, gente. Porque... Não... Acha que tá certa. Pode ficar... Acho que vai ficar tratando os outros assim, xingando. E acha que tá certa. O universo tá vendo tudo. Aí vem o quê? O quanto destinado no fundo do barulho. Não adianta. Enquanto você não reconheceu esse algum... Esse algum defeito que você tem. Que algum de vocês é grave. Tem muito... A maioria de vocês tem a ver com comunicação. Essa carcana de Gabriel faz comunicação. Machuca as pessoas. Vai ser difícil. Você vai ficar a vida toda vendo tirar de romance. Às vezes até uma conexão bonita entra na tua energia. Mas não fica. O universo retira a pessoa. Bem te fala de novos inícios também. E essa carta fala de racionalidade. Vai ficar muito difícil. Muito difícil. Vou tirar o monólogy. Monólogy que é o oráculo novo que eu comprei. Pra quem quiser saber aí. É monólogy message oracle. Olha só o que você não for no baralho. Encare seus medos. Tipo isso. Aceite seus medos. Desencare seus medos. Encarar seus... Desfeitos. Alguns de vocês são graves. E eles estão falando que você vai passar o resto da vida esperando uma conexão linda. Que não vai vir. Vamos ver aqui com essa oráculo aqui. Vamos ver também com o Arcanjo Miguel. Olha que eu fiz questão de pegar o Arcanjo Miguel pra essa semana. Olha. Caiu o passado aqui invertido. Nada pra mim é por acaso. Até com a Livraria Cássica. Isso aqui estão falando que pode ser até um karma de outras vidas. Que você não tá conseguindo resolver. Essa atitude muito errada que você tá tendo. Livraria Cássica pra mim pode falar de outras vidas também. E vem exatamente com a carta da briga. A Guerra das Rodas pode falar de briga pra mim. Competição. Eu tô sempre certa. Nunca abaixa a guarda. Aí sempre a culpa é do outro. Eu vou deixar invertido. Arrisque-se. No fundo do baralho. Não sei o que dizer isso. Vou pegar agora o Arcanjo Miguel. Não vou deixar aqui. Esse é o seu propósito de vida. Estão falando aqui. Acho que uma das maiores lições que você precisa aprender nessa existência. É lidar com esse defeito que você tem aí. O que é? Eu não sei. Pra cada um de vocês vai ser diferente. Se ressoar. Então assim, se possível, faça uma consulta particular. Seja lá o que for. Pergunte pros seus amigos qual o defeito que você tem. Que possa estar... Eu não sei, cara. Esse é o propósito de vida. Dizendo que é um dos principais motivos de você reencarnar também pra aprender essa missão. Tá parecido com uma tira de libra que eu fiz. Arcanjo Miguel aqui. Arcanjo Miguel que tá falando. Um resultado favorável. Enquanto não aprender isso, vai travar seu lado romântico. Algum de vocês podem passar a existência inteira sem se conectar com alguma pessoa legal. Pra ter um resultado favorável, você tem que aprender lições. Não tem jeito, olha. Às vezes a pessoa até vem no teu energia, mas não fica. Eles vão sempre dar o jeito de retirar. Sua orientação interior é real e confiável. O julgamento. A hora de ver a verdade. O julgamento faz você ter discernimento, olha. De você ver a verdade. Encarar a verdade. Encarar esse teu lado aí que precisa... Ah, sim. Algum de vocês é grave. Eles estão considerando muito grave. Gente, é a justiça querendo aparecer. Abre sozinho, baralho. A justiça é de carma. Ah, essa tiragem não é pra mim. Me procura daqui a 30 anos, 20 anos. Você vai estar com a conexão que você tá achando que é pra estar com você, Aris. Não adianta a gente ficar colocando uma venda nos nossos olhos. É melhor a gente aceitar a verdade e tentar ver isso agora. Como consertar isso? Tem como resolver isso? Senão você não estaria saindo aqui. Tá? Todo mundo tá aqui pra aprender. Ah, de novo o julgamento, tá vendo? O mago fala de materializar alguma coisa. Uma conexão bonita. Então, às vezes, a pessoa entra na tua vida, uma pessoa linda. Não fica. O que o universo faz? Ah, a gente tá aprendendo lição. Então, vamos fazer essa conexão bonita aqui e se apaixonar por outra. Por outro. Pronto. Acabou. Você não tá merecendo falar com a pessoa? Ele imita a pessoa sozinha. Também faz de sabedoria, tá? O enforcado faz de você olhar uma situação com uma perspectiva mais alta. Tenta perguntar pras pessoas que convivem com você. Ah, ele faz uma consulta comigo pra você tentar entender. A força fala de controlar os seus impulsos. Ó. Eu dei esse exemplo dessa pessoa que eu atendi. A pessoa que saiu soltando os cachorros, assim. Só de lembrar, ela me dá vontade até de chorar. Porque foi uma coisa muito pesada que essa menina falou pra mim. Ela faz de controlar os seus impulsos. Deu até um trauma, assim. Sério. O carro fala de progresso. Vamos ver aqui com o mago. Ah. Dois de espada. Carta da negação, Ares. Ela é uma pessoa que nega que tem esses defeitos. Nega. Eu tenho uma colega minha. Isso aqui já aconteceu há bastante tempo. Eu gosto de contar esses casos porque eu já vi tanta coisa na minha vida, gente. Tem uma amiga minha que há muito tempo atrás, ela se relacionou com um rapaz. Que era muito legal. Um rapaz legal, só que ele bebia demais, assim. Ele passava do limite. Ele era muito legal. Uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa inteligente. Só que ele não entendia o limite dele. Então, tinha vezes que ela levava, por exemplo, ele pra casa, pra uma comemoração. Ele bebia, falava, começava a falar besteira. Começava a ter atitudes assim. Ela alertava a ele. Não, mas eu não sou bêbada. Eu não sou assim. Não sei o que, não sei o que. Mago. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, ele não reconhecia que tinha um problema. Gente, cinco de espada invertido, Ares. Gente, pra cá do ego. Enquanto você tiver esse ego, aí vai ficar difícil. Não é pra todo mundo. Gente, não vem me xingar nos comentários. Essa carta do ego é uma pessoa que não aceita que tem coisa pra consertar. Aí, conclusão. Voltando. É um cara legal, tudo. Quando tava sobra, era maravilhoso. Só que ela não aguentou. Ela falou várias vezes pra ele. Por favor. Entenda seu limite na hora de beber. Você fica... Ele realmente ficava chato, gente. Eu tive até um ano novo que eu fui com ele, passar um ano novo. Que ele... Que ele... Na hora... Tava pedo, na hora da virada, ele saiu caracando bebida. Um monte de gente desconhecida. Tinha um cara que quase pegou ele na pancadaria. Tava com a namorada do lado. Sujou a namorada do cara. E tava... Ela largou ele. Três de copa fala de um grupo de pessoas. Foram algumas pessoas, tá? E ele não reconhecia. Não, você tá exagerando. Eu não bebo isso, não. O que é isso? Aí fica difícil, gente. Ela largou ele, obviamente, né, gente? Ai, calma, universo. Tira as cartas. Mago. Tô dando um exemplo, gente. Dois de paus com o mago. De novo o mago. O mago pode materializar. Aliás, tão falando, olha só. Tá vendo que tem uma mão fechada aqui? O mago. Eu te falo assim, não vai sair daqui. Nenhuma conexão legal. Aliás, não tem jeito. Algum dia vocês podem passar a existência inteira, assim. Sem ficar com uma pessoa legal. Só depende de você o mago, gente. É uma carta de materialização do que você quer. Mas pede uma ação correta. Tá duas vezes o mago. Se você não vai materializar e tem uma ação errada, vai colher coisa ruim também. Pagem de paus fala de impulsividade também, tá? Mais um aqui. Algum de vocês falam coisas que machucam. Nove de paus fala de resistência com página de paus. Não aceita. Não tem. Eu não tenho nada pra consertar em mim. Vai ver se atirar. Algum de vocês vão ficar revoltados comigo. É a mesma coisa que você ficar andando em círculos, Ari. Não vai adiantar nada. Nove de paus com página de paus. Pra você resistir. Você não consegue... Você resistir a entender a verdade. Essa carta vai de resistência. O diabo. Algum de vocês podem estar tendo atitudes maldosas nos bastidores. Nem que sejam pontuais assim, tá? O diabo. Enforcado. Uma atitude ou outra aqui. Que precisa ser revista. Tá lendo esse livrinho aqui, Rainha de Cobra. Tipo assim, de uma total despreocupação. Como se fosse cair do céu. Uma conexão linda. Não é assim que funciona. Nunca foi assim. Por mais que você ouça um monte de coisa de besteira aqui no YouTube. Nunca foi assim. Até que é uma pessoa que tá achando que não é comigo. Eu sou perfeitinho. Sei lá, não tem defeito. Gente, a gente pra vestirar de tarot, a gente também tem que tomar cuidado. Porque aqui a gente não tá pra massagear o ego de ninguém. A gente tá aqui pra evoluir. Todo mundo tem coisa pra aprender, entendeu? Eu tô bem. Aí vai ficar assim. Gente, não foi à toa eu pegar esse baralho. Eu não ia pegar esse baralho. É um baralho que eu já não uso há um tempo. Eu tinha até esquecido dele. Não sei porque tava no meio da bagunça. Tá vendo ela agarrando esse cara aqui? É você tentando agarrar, a pessoa não vai ficar com ela na tua vida nunca. Dois de copas, é a parceria no amor. E a pessoa sempre vai abandonar você. Aí vai sempre aparecer uma terceira energia. O que que eu falei pra vocês? A forma que o universo vai fazer dessa pessoa esquecer você, às vezes até uma conexão que tava programada pra ficar na tua vida, é botar uma outra pessoa na energia dessa pessoa. Ela vai se apaixonar por outro, por outro. Mais um aqui que eu vou pra força e vou... Tem um caminho a ser seguido, Alice. Não tem jeito. Pra chegar aqui numa conexão linda, você tem que aprender tudo que vai passando por aqui. O universo não quer a perfeição de ninguém. Mas aqui alguns de vocês estão tendo atitudes graves. Você lembra dessa menina de novo que eu acabei de falar pra vocês? Dois de ouro. Não, página de ouro. Pagem de ouro só de um projeto pra ser botado pra frente. Mais um. Sete de pau. Não tem jeito não. É uma pessoa na defensiva. Não aceito. Olha, eu vou logo pra força, Alice. Diz assim, sei de espada, não quero nem preocupação. Não tem jeito não. Vai ficar dando em círculos. Aí você faz o que você achar melhor, que é um direcionamento. Quer fazer uma tiragem comigo? A gente pode fazer uma tiragem de... Já falei aqui várias vezes, mas ninguém me procurou até hoje fazer uma tiragem assim. De direcionamento espiritual. O que que o mentor possa estar querendo te alertar e não consegue, você não consegue ouvir. O que que você precisa melhorar em você. A gente poderia fazer uma tiragem sem... Só que ninguém me procurou até hoje, gente. Só pra fazer esse tipo de leitura. Força. Rei de copa. Aqui você tentando segurar um rei de copas e não vai. Vai ficar... Vai embora. Então muito de vocês... Chega até a ficar um tempo com a pessoa, mas a pessoa não fica. Ou então... Ah, não sei, cara. O julgamento de novo aqui. Mais um aqui. Eu vou tirar o The Sojourney, tá? Dez de ouro. Pode falar de casamento. Vai ser uma questão de família, não sei. Três de ouro, mais gente envolvida. Ah, rei de pausa, mais um aqui. Gente, muita casa. O que que esse dez de ouro tá aqui? Oito de espada. Prisão mental. Aqui tem uma pessoa obcecada em casar com alguém. Algum de vocês, um problema que você pode melhorar é você parar de ficar focando muito romance na tua vida. Você querer ter um amorzinho, gente, não tem problema nenhum. Só que aqui pode se mostrar uma pessoa obcecada com casamento. Ou crença de família. Ou carro. Mais um aqui. Três de ouro. Aqui são as pessoas que vão acabar passando a tua vida e não vão ficar. Essa carta pode falar de mais gente. Temperança. Parte paz, harmonia, fundião. Tá vendo? Aqui são as pessoas que vão até entrar na tua energia, mas elas não vão ficar se você não aprender essa lição. Enfim, pra finalizar o tarô. Vou ficar repetitiva. Seis de pausa. Não tem jeito, gente. Áries, algum de vocês estão muito no ego. Seis de pau fala uma pessoa no topo. Fala de... É uma pessoa em cima do bem ou do mal. É uma pessoa no topo aqui sozinha. Tá vendo? Então, eu não aceito. Cinco de pau. Carta de conflito interno e briga. Essa carta fala de competição. Essa carta fala de uma pessoa que não aceita... Não é flexível. O cinco de pau é todo mundo dando opinião, mas ninguém... 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 Às vezes tem uma pessoa que tá errada que não entende que tá errada. Eu tô de ego aqui. Todo mundo dando opinião, ninguém chega num acordo. Essa carta fala disso. Aqui, ó. The Soul Journey. Vamos lá pro The Soul Journey. Talvez eu tire o Arcângel Miguel também. Espada da luz do Arcângel Miguel. Suas tiragens são muito pessimistas. Aí, Áries, você que sabe. Eu falo aqui o Imperador e a Imperatriz que ficam juntos. Só que algum dia vocês não estão na energia de Imperatriz. Mesmo sendo homem, tá? Não estão. Como é que você vai ficar com o Imperador? Não adianta ou não adianta brigar comigo? Brigar com o amiguinho do lado? Brigar com a espiritualidade? Ocupar o governo? Não adianta fazer isso. É uma coisa que depende só de você. A garantia. Eu me sinto bem quando eu posso ajudar as outras pessoas. Algum de vocês é uma coisa de egoísmo também. Só pense em si. Tem uma coisa de egoísmo aqui. Propósito. Eu sei o que eu estou aqui para fazer. Um dos principais... Gente, essa característica sua aí é um dos principais aprendizados dessa existência inteira. Eu vou tirar o Arcanjo Miguel também. Espada da Luz de Arcanjo Miguel. Isso aqui já saiu para Libra, tá? Escorpião e Gêmeos também. Você está dando o Arcanjo Miguel aqui. Engraçado que eu não pensei em escolher esse horário de Arcanjo Miguel pensando nesse aqui não. Foi uma coisa totalmente aleatória. Seja a Luz para outras pessoas, tá vendo? Você tem uma mensagem importante para compartilhar. Dele sua Luz no mundo que os outros poderão aprender com você. Eu estou sentindo aqui muito uma sensação, Aris, de um certo egoísmo da tua parte. Eu vou de egoísmo. Alguém novo está chegando. Quando você aprender isso aqui, alguém novo vai chegar na tua vida. Mas eu não sei como é que eu vou saber. Alguns de vocês não são para vocês essa atividade. Alguns de vocês é egoísmo mesmo. Atitudes bem pesadas, tá? Ou outros de vocês só com consulta particular para saber, gente. Não tem como falar. Aqui é muita gente vendo essa tiragem. Tá bom? Então é isso. Semana que vem eu vou tocar mais tiragem de romance para vocês. Um beijo.